Olá, programa Invista, Aprendendo com quem faz. Hoje tem a alegria e a honra de trazer aqui aos estúdios da TV Osasco o Coronel Maximiano Cássio Soares, que é comandante de policiamento da área metropolitana região oeste da Grande São Paulo. Coordena 15 municípios, uma população aproximada de 3 milhões de habitantes é o que nós estimamos e vem hoje aqui a TV Osasco, aos estúdios da TV Osasco para mostrar também que a polícia militar está cada vez mais presente e que é feita por homens, por seres humanos, né Coronel? Sim, Paulo. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de podermos estar aqui e mostrar um pouquinho da polícia militar não só da região, mas de todo o Estado e principalmente por essa situação diferenciada que é nós falarmos não só do policial que é visto dentro da viatura nas ações policiais, nas operações, mas do policial também ser humano o pai de família, o estudioso, o cidadão principalmente. E falando em ser humano, a sua origem é do interior de São Paulo, né Coronel? Eu vou passar daqui para frente, eu vou resumir, Coronel Cássio Soares, o seu nome de guerra, né? Da maneira mais simples que... Coronel, o senhor é da região de Bauru, ali? Então, Paulo, eu sou caipira do interior, né? Sou da região de Bauru, fui nascido e criado em Bauru, fiz todos os meus estudos até ingressar na academia em Bauru e basicamente em escola pública, né? Eu tive a satisfação de poder pegar o início das escolas técnicas, então eu fiz técnico em... colégio técnico em eletrônica, né? Não lembro mais nada, não mexo mais na área, mas começamos assim, né? E depois, naquela época de escolha, de profissão, né? Eu sempre pensei em fazer veterinária, né? E estudei, sempre procurei ser aplicado, estudioso e passei nos vestibulares para veterinária, mas acabei optando pelo ingresso na academia. Certo. E isso em 1982, então eu fiz academia e aí me formei e fui galgando tanto os postos quanto várias funções na corporação, né? E a opção, coronel, a opção de entrar na polícia militar ou deixar a polícia militar entrar, como eu já ouvi uma expressão neoficial, tem que entrar a polícia militar dentro do coração da pessoa para ele ser um bom policial, né? Essa decisão, quando foi tomada exatamente? Paulo, todos nós temos os momentos de decisão, né? A polícia já fazia parte da minha essência, da minha formação, porque eu fui criado dentro do quartel, em Bauru, né? E como alguns amigos do meu pai, que era sargento, foi sargento a vida toda, praticamente, falavam, né? Eu tirava a prontidão junto com o meu pai. Mas, na verdade, não foi a minha primeira opção, assim, em termos de ideal, né? Sim. Eu, como eu falei, eu fiz colégio técnico de eletrônica, vi que a área de exatas não era muito a minha praia, vamos dizer assim, né? E decidi que a área de medicina veterinária era uma área que eu sempre gostei, sempre tive animal, sempre mexi com cavalo, com cachorro. Então, foquei para esse lado. Mas prestei vestibular para a academia também. Mas por uma... ter mais uma opção, né? E tive a felicidade de poder escolher depois. Eu sempre falo, isso é um motivo, assim, de satisfação, como eu sempre fui de estudar bastante, eu consegui entrar em três grandes faculdades de veterinária, que foi a USP, a UNESP de Botucatu e a Federal do Paraná, em Curitiba. Só que eu prestei exame também para a academia vestibular e... Barro Branco, né? Academia do Barro Branco, é. Hoje é pela VUNESP o concurso. Na época era pela Fundação Carlos Chagas, que também é uma instituição que programa os vestibulares e realiza os vestibulares. Então, depois que saíram os resultados, eu tive até dificuldade para escolher o que realmente seguir. E aí eu achei que a carreira policial militar me daria mais estabilidade, eu poderia planejar mais o futuro dentro da carreira policial militar. E daí o motivo da escolha. Não tive dificuldade de adaptação, porque, como eu falei, eu fui criado dentro do quartel, né? Aliás, qual é o nome do papai? Também Cássio. Cássio também. Também Cássio. Meu pai já é falecido, mas também diretamente nunca quis influenciar na minha escolha. Tanto é que quando saíram os resultados todos, né? E eu liguei para casa. E aí, pai, como é que eu faço agora? O que o senhor acha? Ele se isentou de opinar. Inteligentemente. Então, eu tive que decidir por mim mesmo. Isso eu acho importante para todos os jovens e para todos os pais também deixarem os filhos escolherem, né? O que ele tinha que me orientar, ele já havia orientado. O que ele tinha que me formar, ele já me formou. Então, a decisão tinha que ser só minha mesmo. E é interessante nós, coronel Cássio, que nós tentamos sempre ver, tentamos descobrir qual que é o cerne do empreendedor, né? E aí eu estou, o senhor, dizendo de ter estudado em escola pública e, de repente, ter passado em três faculdades importantes, uma dela, a USP, que é uma referência nacional, e também na academia. Quer dizer, não era um aluno displicente, tinha que ter um, ralou bastante, não? Paulo, eu acredito até hoje, e é assim que eu procurei ensinar para as minhas filhas, né? Que tudo é com esforço, é com sacrifício, com seriedade, com planejamento, né? Porque muitas vezes nós temos as pessoas que se dedicam, que estudam e tal, mas de uma maneira não focada. E eu sempre procurei focar muito as coisas e sempre tentar enxergar um passo à frente. Talvez por isso que um dos motivos de eu não ter ido cursar veterinária e, sim, entrar para a Academia do Barro Branco, né? Porque eu vislumbrei um futuro, assim, mais estável e com uma carreira mais já definida para seguir. Talvez tenha sido o principal motivo da escolha. Muito bom. Estamos falando aqui com o Coronel Maximiano Cássio Soares, que é comandante do CPA M8, do Policiamento Metropolitano da Região Oeste, Policiamento de Área. E vamos fazer agora um pequeno intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Legenda Adriana Zanotto